E o Davi, hein pessoal? Começou um namoro com a musa de Parintins, do festival de Parintins Inclusive venceu Isabelle no festival E os comentários aqui no canal, a galera falando assim Que o Davi tem que ser feliz Vai em frente Davi, tu é solteiro, vai com tudo, seja feliz Só que a mãe do Davi falou que quer saber de qual que é a da Tamires Se já é pra ser nora ou só quer namorar Ela está de olho E muitos internautas falando também aqui no canal Que o Davi só está com a Tamires Porque ela lembra muito a Isabelle Nogueira E você aí do outro lado, o que acha? Deixa seu comentário e interaja com a gente Obrigado